Olá, nós somos o Grupo Quimbará, um grupo de São Paulo que pesquisa música da América Latina, mais especificamente música caribenha. A gente toca música colombiana, como cúmbias, porros, toca música cubana também, boleros, tchá-tchá-tchá, bambu e salsa cubana e porto-riquenha. Nos pianos e voz a gente tem Hanser Ferrer, direto de Havana, Cuba. No sax tenor e arranjos a gente tem Gustavo Benedetti, no trompete Felipe Aires, nas congas e voz Thales Otton, nos timbales Eduardo Cubano e Spassandi, direto de Havana, Cuba também, no baixo elétrico Kiko Wojcci e no três cubano e arranjos Edson Wojcci. E o meu nome é Daniel Barauna. Essa primeira música que a gente vai tocar se chama Kimbara e foi a música que inspirou o nome da banda. Kimbamba, Kimbara, 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 Kimbamba, Kimbamba. Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá. A rumba me está chamando Por gol, dile que já vou Que se espere un momentico Mientras canto un guaguanco Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Vivir es tan solo eso Rumba buena y guaguanco mamá Eh, eh, mamá Eh, 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 mamá Eh, 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 eh. Kirimbalakumbalakumakimpampa O baila celezinha, deslizava joseito Kirimbalakumbalakumakimpajito Kirimbalakumbalakumakimpampa Óyame, óyame, mi morena, mi rumba, que buena está Kirimbalakumbalakumabakimpampa Música 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 Música